Agora sim, senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, Matheus, já faz aquele esqueminha lá, já compartilha o que você tem pra compartilhar aí conosco, agora é a hora de fazer barulho, se você tá aí na tua casa, mano, vai lá na varanda, vai em qualquer lugar, faz barulho, porque vai ter o sensacional Matheus Prado, mano, e você que conhece a Linux Chips, acompanha desde o comecinho, sabe que esse cara sempre tá aqui, sempre compartilhando, mano, é um dos meus melhores amigos, é uma das pessoas que eu mais aprendi, que eu mais trabalhei na minha vida, então, ó, tenho certeza absoluta que você vai aprender muita coisa, porque essa pessoa, essa figura, esse cabeçudo, conhece muito sobre essa bagunça, sobre esse negocinho bonitinho, já, meu Deus, chamado tecnologia. Então, senhoras e senhores, fazendo muito barulho para o sensacional o quê? Matheus Prado, do, 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 do! Matheus Prado, do, 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 do! Boa, do, 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 do! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 々, só talvez, a plataforma poderia ou deveria ter a mesma definição de que um produto tem. Talvez. Mas a gente vai chegar nessa conclusão junto, ou não, no final, e está tudo certo. Se não chegar, e se chegar também está tudo certo. Bom, vou contar um pouco rápido aí da minha história, mas assim, eu trabalhei um pouco mais de 10 anos como desenvolvedor de software, e em 2013, quando eu estava fazendo uns 10, 11 anos como desenvolvedor, eu migrei para o time de engenharia, operação, engenharia de sistema, e aí foi quando surgiu muita coisa, em 2012, 2013, muita coisa no Brasil. E eu trabalhava em uma empresa que eu já fazia um pouco desse negócio, a gente sempre falou disso, acho que em vários lugares, que lá a gente já fazia o tal do DevOps, que a gente falou, falou até hoje, desenvolvendo software dentro de time de operação. E dali, então, acabou de cair a ficha agora, que fazem 10 anos que isso aconteceu, estou ficando velho, eu fui trabalhando em times de engenharia, nunca fui CISADM em raiz mesmo, nunca fui, a vida de Númeria eu trabalho, mas nunca fui, mas trabalhei muito próximo dos melhores CISADM que eu conheci do Brasil. O Jefferson foi um deles, a gente se encontrou em vários lugares aí, e depois eu fui trabalhando, eu trabalhei em time de arquitetura, mas operação, sistema operacional, server, era um negócio que sempre eu curti fazer. E sempre, mesmo na época que eu era desenvolvedor, fazia parte do meu dia a dia, mexia com o sistema operacional, fazer, ser o DevOps do time de desenvolvimento, no sentido de tipo, ah, vai você lá falar com o CISADM, para ver isso aqui, para a gente não conseguir acesso no Shell, para fazer alguma coisa. Então, eu já trabalhava nesse negócio aí, e aí eu fui migrando para esse time de operação, trabalhei em empresas no Brasil, fora do Brasil, hoje eu sou TAM na AWS, moro nos Estados Unidos, e meu papel hoje é ajudar os clientes a usarem cloud, seguindo práticas, principalmente meu papel é achar defeito nas coisas, eu adoro achar defeito em um monte de coisas. Se você me trouxer 10 soluções, eu vou te devolver provavelmente 10 defeitos em uma solução, mas é a que faz parte do meu trabalho hoje em dia, tá bom? Bom, cuidado, tudo e aí, eu gosto de cerveja, gosto de churrasco, eu não poderia morar em um lugar diferente, não que eu escolhi morar, transferir para cá, mas é um lugar que churrasco faz parte do dia a dia. É isso, tá? Inclusive, inclusive, tratar mal os amigos, porque quando eu fui para o Texas, ele me levou, sabendo que eu sou vegetariano, ele me levou num negócio de filme lá, de costelinha, de carne que fica 200 horas fritando, sei lá como que acontece. Eu comi o quê? Farofa e maionese, foi o que eu comi nesse rolê. Cara, a vida é feita de escolha, entendeu? Mas você é novo ainda, viu, Jefferson? É coisa de tempo aí, você pega isso aí, só vou voltar aqui, que agora dá para a gente fazer um negócio legal. E aí, tirando tudo isso aí que a gente falou, eu quero falar de, nessa história toda de plataforma, de criação de plataforma para time de desenvolvimento, presta atenção, hein, ó, plataforma para time de desenvolvimento, plataforma para time de infraestrutura, plataforma para conseguir entregar software ou produto, pode chamar do que você quiser, para a área de negócio mais rápido, toda essa história que a gente já ouviu falar, eu venho ouvindo falar nos últimos, talvez, oito anos, com DevOps, SRE, agora Production Engineer, estou ansioso aí pelo próximo, mas como é que a gente faz para o lance, vamos focar na plataforma, a gente quer falar de plataforma, como é que a gente faz, o que é uma plataforma, tem um monte de gente aqui fazendo isso muito melhor que eu, a Alice deu o show aí, e, mas assim, como que a gente faz numa tal de, num projeto de adoção, ou num projeto de construção de plataforma dentro da empresa, como é que a gente faz para fazer isso dar errado? E como é que a gente faz para isso dar certo? Por que que eu vou falar dessas, só dessas duas, vocês não vêem, cara, não vou dar tempo de terminar a cerveja, vai acabar. Por que que a gente vai falar disso? Primeiro que, assim, eu participei de diversos projetos de adoção, de criação, de plataformas nos lugares que eu trabalhei. Alguns sugestos eu estava até no meio da bagunça. E eu quero usar um pouco dessa experiência, dando certo, que me falaram que ia dar errado, que, na verdade, sim, falaram que ia dar certo e deu errado. E teve coisa que, ó, me falaram que ia dar errado, que realmente deu errado, tá? Então, é um pouco disso que eu quero trazer hoje. Então, talvez, não seja uma receita para o sucesso. Longe disso, vixe, eu estou longe de ser a palmirinha da TI para trazer alguma receita aqui e funcionar para o negócio que você trabalha. Cada um tem o seu aí, cada um trabalha e não vai ter um negócio que vai funcionar para todo mundo. Mas, mas, eu diria que se hoje eu fosse fazer uma plataforma, eu iria olhar muito para esses pontos de coisas que eu vi, que eu falhei. E de que eu vi que situações meio esquisitas aconteceram dentro das empresas que eu trabalhei, o negócio desce muito, mas muito errado. Essa é a ideia. Mas, também, o lado bom disso, porque teve história boa, tem história boa para contar, tem. Assim, eu não queria desanimar, não é muita, mas tem história boa para contar, tá bom? Primeira coisa, quando eu ouço alguém dizendo, hoje em dia, gente, assim, ó, de sério, mas hoje em dia, quando eu ouço alguém falar, vamos começar um projeto novo de adoção e de criação de plataforma, a gente vai criar uma plataforma, conceito, assim, ó, você é simplista mesmo, tá? Uma plataforma como, a gente quer criar um lugar, um produto, para o dev vir aqui, o time de operação, o SRE, o DevOps, não sei qual que é o nome. Vem aqui, consegue construir as coisas, fazer deploy de solução, tudo assim, tem que logar no console do provedor de cloud, ou fazer o que tiver que fazer, mas, assim, um jeito centralizado, conceito de vending machine, vem aqui, aperta uns botões e as coisas brotam, tipo, sai a infra, sai o código e aparece uma URL, sabe? Tipo que a gente tinha, nas soluções aí, numa cerveja, é isso que acontece. Tipo que o que acontecia aí nas soluções de SaaS, que a gente tinha lá o código e dava uma URL da nossa aplicação rodando, a gente não fazia a maior ideia que estava rodando por lá. Então, essa, normalmente, é o que acontece quando eu ouço alguma história dessa, de alguém comentando que vai, vai aparecer uma plataforma, tá bom, vamos construir, entendi, ok, vamos lá, mais uma história triste, ou talvez não, de que a gente vai ver. E, mas, no fim das contas, é sempre muito legal, porque, divertir, talvez, quando você está no meio do negócio, você passa raiva, cria uma úlcera na batata da perna, dá uma azia desgraçada, é aquele parto de égua, você vendo aquelas coisas acontecerem, mas, no fim dos dias, assim, gente, na boa, depois de uns anos, principalmente, é muito engraçado, e gera conteúdo, gera talk, e a galera adora, e gera conflito, né, eu adoro, eu não vinha que trazer conflito, aliás, eu ia até começar a fazer, falando assim, ó, esse é um tema polêmico, mas eu aprendi no meu curso 101 de como fazer palestras, vocês vão perceber ao redor que eu não aprendi porra nenhuma, que é o quê? Porque, é, nunca falo isso, olha, eu vou falar de um tema que é polêmico, por quê? Porque gera polêmica, então, gente, eu quero dizer para vocês, que eu não vou falar que vai gerar polêmica, tá, longe de mim, pelo amor de Deus, não quero causar isso, mas, já que eu estou aqui, já que me chamaram, então, é o seguinte, se você quer ver esse negócio dando errado, adoção de plataforma, criação de plataforma, plataforma, dentro da empresa, seja com terraform, você vai usar multi-cloud, você vai usar um cloud, quer usar, eu não sei, você vai usar um premise, quer botar um hack no sótão da tua casa, eu não sei onde isso vai rodar, você pode pôr isso para rodar onde você quiser, tá, mas, onde vai rodar não importa, mas, algumas coisas você consegue fazer se você quiser ver esse negócio dando errado, sabe? E, talvez, talvez, assim, dando errado, é escrever código Python como esse ser humano escreveu na internet, há uns dias, meses atrás, tá bom? É, como vocês podem ver aqui, realmente é um código, eu fico imaginando os Pythonistas da vida aí, eu sou o programador, mas não sou o melhor desenvolvedor Python do mundo, mas, né, deve dar vontade de vomitar, você vê, e eu lembrei que não é linguagem Python, Python, né, é linguagem de filho, voto, den, meu Deus do céu, então, essa é uma boa forma, se você quiser ver esse negócio dando errado, começa a programar desse jeito, igual esse ser humano que escreveu esse rdvresumo.py e teve a capacidade de fazer um vídeo num avião e postar isso na internet, né, muita coragem, realmente, tem que dar o prêmio de coragem para esse cidadão, mas, uma forma de fazer esse negócio de errado é não entender que o problema você quer resolver, mas, Deus, como assim, você tá aparecendo, é, virou vendedor, como assim, que problema que eu quero resolver? Você tá falando que você quer criar alguma coisa, você quer adotar um negócio, vai virar um produto, vai virar um sistema dentro da empresa, certo? Ok. A gente vai fazer isso pra quê? Qual é o problema que a gente quer resolver? Não, a gente quer entregar uma URL para o desenvolvedor, pra ele conseguir entrar lá e ele mesmo fazer o deploy, ó, awesome, nossa, ó, incrível, achei muito legal a ideia. O que mais? Mas, tipo assim, qual é o problema que o desenvolvedor tem? Tipo, a gente tá indo pra esse princípio, não, a gente quer fazer o time de SRE, hoje ele é muito engessado, e aí ele virou gargalo, é um monte de squad pedindo coisa pra esse time de SRE, e aí o SRE é um só, versus 500 desenvolvedores, ou 300 squads pedindo coisa pra ele. Como a gente resolve isso? Eu vi num blog, e vi numa palestra, que o jeito é fazer uma plataforma. Então, esse é um bom jeito de se fazer, tá? É vender a ideia desse jeito, beleza? Outra forma de explicar essa questão do problema que você quer resolver é assim, quem é o público que você quer atender? Não conhecer quem é o público que você quer atender? Não, eu quero entregar uma URL pro desenvolvedor. Então, gente, assim, entregar uma URL pro desenvolvedor é muito abstrato, entendeu? Podemos entregar qualquer URL, entrega lá, localhost, entrega uma URL. Tipo assim, o que a gente quer fazer? Qual o problema que a gente quer resolver? E aí, a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente quer resolver o problema do dev, ou a gente quer resolver o problema da infra, ou o problema de security, ou o time de processo, que seja o time, eu não sei qual é o time. Qual é o que é o time? O ponto que é o time muito principal nessa história, que é quem paga a conta. É a empresa. Tipo, você perguntou qual é a dúvida, qual é o problema que a gente quer resolver para o negócio? Não, peraí, 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 peraí. Então, já muda a história. Talvez muda, porque, na verdade, a gente quer entregar um negócio para o dev, para o dev conseguir fazer o deploy mais rápido, tá? Mas por que a gente quer fazer o deploy mais rápido? Porque mais rápido é melhor. Porque também já é uma boa coisa para você pôr na tua lista aí, como fazer errado, tá? Ah, porque a gente quer fazer. Aí você chega lá na empresa amanhã e vende, que você quer fazer uma plataforma, por quê? Porque é mais rápido. Via plataforma, é muito mais rápido. É uma boa forma, vai anotando. Quem sabe pode ser um runbook para você, da receita da palmirinha aqui, de como fazer errado. Ok. Aí, é... Aí começa. Tá, mas na verdade não é o dev. É porque o dev precisa entregar mais rápido, porque tem uma urgência da área de negócio e tudo mais. E aí, aí muda a história. Aí a gente ouve realmente quem precisa. Porque a gente acha tecnologia. Não, 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 não. Peraí, peraí, gente. A gente tá resolvendo um problema do time de negócio. A gente tá resolvendo um problema da empresa com tecnologia. É um pouquinho... É quase a mesma coisa, só que é diferente. É tipo uma árvore. É igual, mas não é idêntico. Tipo, veja bem, entendeu? Veja bem, veja bem. Então, a gente perguntou para quem tem o problema, realmente qual é o problema. Porque se a gente for ficar nessa de qual o problema e perguntar para o dev, perguntar para a infra, gente, vai vir assim, uma enxurrada de desejos, entendeu? Meu sonho é ter um portal que não sei... Aí começa, tá, que seu sonho... Seu sonho entrega o quê de valor? Qual o problema? Porque na hora de metrificar, na hora de dizer se essa plataforma, ela dá dinheiro para a empresa... Porque lembra que a plataforma, ela não tá ligada diretamente a dar receita para a empresa. Ela não é um produto que dá receita. Plataforma, essas coisas todas que a gente cria de infraestrutura, automação e tudo mais, isso não dá dinheiro. Pô, Matheus, como você não dá dinheiro? Você tá de brincadeira comigo. Olha só quanto que a gente consegue fazer com isso, muito mais, para dar dinheiro para a empresa. Então, mas na... Diretamente, isso não gera receita. Não dá dinheiro. É um monte de desenvolvedor, desenvolvedora, trabalhando dentro desses times em plataforma, produzindo código, mas não produzindo produto. Código é uma coisa. Produto é outra coisa. E infraestrutura automatizada também é outro bicho. Por isso que... Qual o problema que a gente quer resolver? Mas é da empresa. Não é o problema do dev. Se a gente resolver o problema da empresa, a gente resolver o problema do dev. Talvez não. Algum dev, algum desenvolvedor, desenvolvedora, fica triste, chateado. Sem vontade de cantar uma bela cansa. Gente, a gente não tá aqui para atender a necessidade de todo mundo. A gente tá aqui para atender a necessidade da empresa. É uma empresa. Beleza? Uma outra forma de fazer, tá bastante, mas assim, ó. Mas com força. Mas com força. Dá errado é... Antes, deixa eu só... Uma outra forma de fazer esse negócio dar bastante errado é o quê? É montar um time de definição. Como assim o time de definição? Ou... Gente, pode ser qualquer nome. Pode ser qualquer nome. Mas é montar um time que vai definir quais são os requisitos da plataforma. Esse é o time que vai dizer como tem que ser a plataforma. Como tem que ser em nível de funcionalidade. Quais são as funcionalidades que a gente tem que ter na plataforma? Nós lá. SRE com o desenvolvedor. A gente se reuniu. A gente vai criar. Vamos fazer um negócio para facilitar a nossa vida. Mas para atender o negócio. Porque tem um monte de coisa para entregar e a gente não está conseguindo. A gente vai ceder. A gente vai com Kubernetes, Carpimper. Não sei o que a gente vai usar no fim das contas. Mas assim... Aí a gente vai lá. Uma forma boa, tá? De dar bastante errado é o quê? É montar um time de definição. Escolhe um time na empresa que vai definir como tem que ser a plataforma. Por que que isso é errado? Por que que isso deu errado? Às vezes que eu vi dar errado? Gente, eu vi isso. Primeiro que a gente está resolvendo o problema da área de negócio. A gente já fechou meio que esse ciclo aí, tá? Essa conversa. Mas ao mesmo tempo temos as necessidades de desenvolvimento. As necessidades do estilo de infra, segurança. Todo mundo vai querer beber desse pote aí. Todo mundo. Porque é legal. Pô, legal pra caramba. A gente lisa. Todo mundo vai querer ter um tijolinho ali. Vai querer ajudar. Ok. Beleza. Mas como é que a gente traz um time de fora, contrata, monta, consultoria... O problema não é ser consultoria. Mas é montar uma equipe interna ou trazer uma consultoria, não importa da onde. E fala, gente. A gente vai fazer uma plataforma e esse é o time que vai definir a plataforma. Então é o seguinte. Tudo que vocês quiserem, vocês pedem pra ele. Aí já... Não, peraí. O que eu quiser, eu peço. Eles fazem? Não. Mas é assim. Não. Não é bem assim. Você pode até pedir. Mas não significa que a gente vai fazer. Porque a gente é o time de definição, né? A gente define como tensão. É para isso que a gente está aqui. E aí... Qual que é o problema disso? Não é o time que passa a dor. O time que passa a dor, que realmente entende aquele negócio, são os times que estão lá no dia a dia. A operação que toma uma chicoteada da operação. O chicote de produto. Apanhando o dia inteiro. O dev, a desenvolvedora lá. Apanhando o dia inteiro para entregar feature. Entrega feature. Deadline. Deadline. A sprint está acabando. E não sei o quê. Beleza? É refining. É um monte de sessão para fazer não sei o quê. Um monte de gente apanhando daqui, apanhando de lá. E é aquela desgraceira toda. E a operação é a mesma coisa. A operação é a mesma coisa. Cada vez mais esse negócio tem que estar funcionando. Tem que estar no ar. É isso que a operação é cobrada. Certo? E aí como é que a gente faz? Como é que a gente traz alguém de fora? De dentro da empresa. De fora o que eu quero dizer. Fora desse contexto aqui. Para dizer assim. Venha aqui resolver os meus problemas. Mas eu não posso te contar os meus problemas. Vê aí quais são os problemas comuns. E resolva os problemas comuns aqui. Cara, como a gente? Como não faz o menor sentido a gente fazer nada desse? O time de desenvolvimento. O time de operação. Eu vou me focar nos dois, tá? Desculpa se você faz parte de outro. Eu não estou te excluindo. Mas assim. Eu vou focar em dois a princípio. Ou três. Segurança. Mas é tudo na mão. Eles entendem. Eles têm as dores da área de negócio. Sobre entrega. Deadline. Prazo. E como é que a gente faz e traz alguém de fora? E que caga a regra? Não, não. Assim. Sério, gente. O que é que para aqui? Pra gente discutir. Porque não faz o menor sentido. Vou tentar tomar certo. Fico nervoso. Sério. Muito nervoso. Como é que a gente faz isso? E aí. Com toda essa história de. Temos que trabalhar de uma forma colaborativa. Colaborativa. Colaborativa pra quem? Pra quem? Tá colaborando com o que? Com seus desejos. Porque. O time de definição. Se ele não ouvir. E se ele é baseado no achismo dele. Ou numa wish list dele. Foi o menor sentido. A gente fazer um negócio desse. Com. Você acha que vai dar certo? Imagina o time de definição. Seja lá o nome desse time. Não sei o nome desse time. Cada empresa dá um nome. Como é que eu faço. Como é que o time tem a capacidade de medir. Qual feature. Entra primeiro ou depois na plataforma. Ele não tem o menor contexto do problema. E ele não tá aberto a ouvir os problemas. Você pode até ter um time. Eu até concordo. Na minha opinião. Ter um time. Que ajude. A meio que. Esse negócio de trazer insights. Olha gente. Eu trabalhei num lugar. A gente fez plataforma. Lá funcionava assim. O que vocês acham? Discutir. Colaborar. Mas cagar a regra. É uma boa forma de dar errado. Qual a vontade. Que o time de operação vai ter. Qual a vontade. Que o time de desenvolvimento tem. Vocês tentam. Tenta pensar nisso. Qual a vontade. Que esses times. Giram com a ideia. Qual a vontade. Que eles têm. De colaborar com essa ferramenta. Você deu uma ideia. Definiram. Você lá do teu time. Outros times. Reuniram. E aí vocês deram uma ideia. Fazer uma plataforma. Vai resolver os problemas. Já tá claro. Vai resolver. Precisa de uma plataforma. A gente precisa criar isso. Não tô falando de criar um software. Não. Vamos adotar o negócio. Vamos chamar de plataforma. Um conjunto de serviços. Modernos. Beleza? Imagina isso aí. Essa ideia sendo roubada. É basicamente isso. É basicamente isso que acontece. Esse time de definição. Ah. Vamos fazer a plataforma. E aí. Claro. E aí você tá ali. Só pra ser um. Um usuário. Dessa tal. Dessa plataforma. As chances disso dar certo. Não vou dizer que é zero. Porque pode vir uns guela abaixo. Entendeu? Mas assim. É muito. Assim. A probabilidade de se dar certo. É muito baixa. Se começar desse jeito. É muito baixa. É igual o time de DevOps lá atrás. Que a gente falava. Era errado. Não sei o que. Eu sempre fui contra ter isso aí. Mas eu sou a favor. A ter um time. Que dá um start nas coisas. Porque tem experiência. Já viveu. Tem uma mente. Tipo. Um mindset. Nesse ramo do que a gente quer fazer. Desse jeito que a gente quer fazer. O mindset tá alinhado. E blá 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 blá. A cultura tá alinhada. A gente quer fazer junto. Não importa. Quem vai fazer. Eu entendo isso. Mas assim. O time que caga. A regra. Não rola. Não dá, gente. Beleza? Essa é uma boa forma. De fazer esse negócio dar errado. E quando. É um negócio de realmente assustar. Quando você vê. A gente vai criar um negócio. Uma plataforma. Colaborativa. Pra entregar coisas pra empresa. Pra resolver. E aí você vê situações como essa. Cara. É assim. É deprimente. Mas é o que acontece. Por diversos fatores. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas o time de definição. A gente pode até fazer. Mas tem que ser um pouquinho diferente. Porque. Essa colaboração. Ela precisa existir. E aí tem uma outra coisa, gente. O time de definição. Tem na cabeça dele. Que se ele fizer sozinho. É muito melhor. Tipo. Não vou me envolver com aqueles trouxas. Aquelas trouxas lá. Eu não sou porcaria nenhuma. Se eles soubessem. Fazer. Eles já tinham feito. Se eles soubessem fazer. A gente não precisava estar aqui. Se a gente está aqui. É pra cobrir um gap. Ai meu Deus. É pra cobrir um gap. De conhecimento. Aquelas pessoas lá. Porque a gente aqui. A gente é o time de definição. A gente é muito melhor do que eles. Galera. Jogar esse jogo. Jogar esse jogo aí. É muito difícil. Jogar sozinho esse jogo. Times de plataforma. Engenhar. DevOps. Engineer. A galera que fica focada. Em criar essas coisas. Pra desbloquear. Os outros times. Ou desbloquear. As entregas da área de negócio. Agibilizar esse troço aí. A galera que joga esse negócio. Sozinha. Tende a dar muito mal. Tende a dar muito errado. Jogar sozinho. Não fazer esse negócio em conjunto. Quer um exemplo? Eu sou o time de definição. Eu vou definir como vai ser a segurança da plataforma. E eu tenho um time de segurança dentro da empresa. Mas eu caguei a segurança da empresa. Por quê? Porque eu sou o time de definição. Presta atenção. Eu vou explicar pra você de novo. Eu definição. Você não tá entendendo. Sabe por que você não tá entendendo? Porque você não é do time de definição. E quem não é do time de definição. Não entende. A gente já tá acostumado. Novelas da vida real. Desculpa. Sinceridade. Mais um pouquinho aqui. Peraí. Pô. A gente vai lá. O time de definição. Ele diz como tem que ser a segurança da plataforma. Pera. Pera. Eu tô desenvolvendo um sistema da empresa. Certo? Certo. Vai rodar na infraestrutura da empresa. Certo. Quem vai pagar a empresa. Certo. Vai ter acesso a dados. De sistemas. Sim. Muitas vezes. Dados de. Coisas de negócio. Sim. Por que que a segurança dá que ser feita por um time especial? Por que que a gente não envolve o time de segurança pra fazer junto? Porque se amanhã der uma zica. É um acordo. Comprado já. A gente tinha feito isso junto. A gente tinha um risco. Em fazer o acesso às APIs do cloud. Usando tokens. Mas a gente assumiu esse risco. Porque a solução que a gente adquiriu aqui. A gente usou. O open source implementou. Pra fazer a nossa plataforma. Não dá pra fazer via coisas modernas. Seguindo o best practice do cloud provider. Seja qual for o provider. Não sei. Tá bom. Aí a gente. Quem assumiu o risco? O time de definição. E quem falou que o time de definição assumiu o risco? De onde esse time tirou isso? De onde? O time de segurança tá lá pra fazer isso. Time de segurança. Ó. Seguinte. A gente tá fazendo um negócio. Tem um jeito bom de fazer isso. Ou seja. Time de segurança. A gente fez esse negócio. Tem um risco. Vocês podem ajudar a gente a entender o que a gente teria? Além das opções que a gente teria. Dá pra... Tipo. Se não tiver opção. A gente consegue comprar esse risco. Por que a gente consegue comprar o risco? Porque o benefício é maior. Colocando no trade-off. A empresa decide comprar o risco. Só que a empresa que define o risco. Não é o time de definição. Não é o DEV. Não é o SRE. Não é a Dora. Não é a administradora do sistema. Não é ela que define. Não é. Não é. Esse risco que é a empresa. É o time de segurança envolvido. Não tem jeito. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A gente pode reinventar TI. TI bimodal. É não sei o que. Pode ser o nome que quiser. Não tem jeito. Toda empresa tem uma... E alguém define. Se a empresa é pequena. Quem define é o dono. Se é uma corporação. Um negócio do enterprise. Digamos assim. Uma empresa já. Tipo. Um pouquinho maior e tal. Tem um time que faz isso. Pô. Envolve o time, cara. Gente. Pelo amor de Deus. Chega do time de definição. Ou é a boa receita pra dar errado. A chance é bem grande, tá? Mais esse tempero aí da palmeirinha. Outro negócio bom pra dar errado. Mas assim. É bom. É bom mesmo. Onde tem um negócio bom. É bom. Pra dar errado. TI como dono. Peraí, Matheus. Você tá aqui nem a dizer. O time de TI não pode ser dono? É. Não pode ser dono. Por que não pode ser dono? Por um negócio simples. Conflito de interesse. Por que conflito de interesse? Eu vou deixar o time de operação dono da plataforma. O que eu chamo de dono da plataforma? Olha. Nuitas features a gente vai lançar essa semana. A gente vai liberar na plataforma. Vai ter um botão que os devs vão poder clicar. Ah, o SRE vai poder usar as métricas aqui. Vai ter integrado com o API do Grafana. Não sei o que. Vai trazer do Prometheus e blá, blá, blá. A operação define isso daí. Ou o desenvolvedor define. Ou o time de definição define. TI esse negócio. Ou a segurança, tá? Vai ter conflito de interesse, gente. Vai ter conflito de interesse. Eu nunca vi não ter conflito de interesse. Sabe por que não vai ter conflito de interesse? Porque cada um tem o seu interesse. A operação, ela tem a chave do ambiente. E ela quer fazer aquilo de um jeito X. Porque ela apanha de um jeito. O dev, a operadora, apanha ela de um outro jeito. A segurança é a mesma coisa. Se cada... Se esse negócio for da TI, o PO, o Product Owner, ué, não é uma plataforma? Não é um produto? Não é um software que a gente desenvolve dentro da empresa? Ué, tem que ter um PO. Ué, tem que ter um PO. Tem que ter alguém que ajuda esse negócio a evoluir. Por quê, gente? Mais uma vez, é projeto com X nas costas. Vê isso como custo. Na maioria das vezes. Até ganhar confiança, vai tempo e às vezes não ganha. Vai tempo e não ganha. A empresa vai ver isso como custo. Esse software nunca aparece no mercado. Como é que a gente paga milhões dele por mês para manter esse negócio rodando? Como é que explica isso para um executivo? Um PPT de 15 minutos. Ele já está morto. Já morreu. O projeto já foi. Todo mundo vai... Cada um se der. Se tiver espaço dentro da empresa, cada um pega um negocinho para fazer. Desenvolvedor volta a desenvolver produto para a empresa. SRE vai cuidar da operação. Vai puxar cabo. Vai fazer não sei o quê. Acabou essa palhaçada aqui. É o que acontece, gente. É o que acontece. Eu já vi isso acontecendo. Não foi uma vez. Não foi uma vez. Esse é o ponto. Então, cada um vai... querer puxar o seu lado. A segurança vai querer fazer a melhor plataforma de segurança do planeta. Mas não é esse o objetivo. Assim como não é o objetivo, o desenvolvedor vai querer fazer a melhor engenharia de software possível dentro daquela plataforma. Não é o objetivo. A gente tem um objetivo específico aqui. Não é o que eu estou falando. Mas, precisa ter alguém... Qualquer pessoa, gente. Mas precisa ser totalmente neutro nessa história. Não dá para ter alguém cuidando da plataforma que pode ser influenciado por alguém da área de TI. Mas, Matheus, precisa existir. Sim. Só que se eu trouxer alguém fora da área de TI para cuidar disso, alguém de produto, com cabeça de produto, a chance disso acontecer é menor do que se eu já trazer alguém da área de TI. Você, do time de segurança, vem aqui. Você vai ser escolhido para ser o piou do negócio. A chance de ter uma puxação de saco desgramada para o lado de segurança é... Eu concordo. É muito grande. É o chefe desse aqui. Pô, então você podia... Ah, né? Ó, aproveita lá. Não deixa essa galera fazer. Isso é o que eles querem fazer. Não deixa. Não deixa isso entrar. Então, vai acontecer isso com alguém de fora? Alguém de produto que não está ali... Que faz parte da área de TI hoje dentro da empresa? É menor, gente. Eu já vi isso funcionando muito bem. Muito bem. Em um lugar muito complexo. Que tinha tudo para dar errado. E num lugar que tinha tudo para dar certo. Deu muito errado. Por conta... Um fator muito forte por conta de... Conflito. Muito conflito entre diversos times. Segurança. TI de forma geral. Tinha muito conflito. E o lugar que você achava que ia ter muito conflito. Tipo... Cadê o conflito? Onde são as pessoas... Eles deixaram fazer aquele negócio? E botaram em produção? E deu acesso? Porra... Loucura, hein? Então... Sabe? Precisa ter alguém de fora. Alguém que olha para o negócio com olhar de produto. Como que a gente entrega valor nesse negócio? Como que a gente vende a ideia para a empresa? O PO... A PO... Vai vir para ajudar isso. Para dar visibilidade em chegar o momento de que a empresa não funciona sem isso aqui. Existe... Da empresa que segue arquitetura de microserviço que não sei o que mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um sistema aqui se ele parar se não tiver grana nele não tiver gente olhando cuidando e adicionando feature o negócio para. Eu conheço empresa que é a plataforma da empresa um negócio que mantém cara, é uma das empresas. A empresa não é uma empresa TI. Não é uma empresa TI. Mas é uma empresa uma empresa tipo varejo. Mas por que ela dá valor? Porque o PO o dono do negócio soube mostrar para a empresa o valor do que é o negócio. A pessoa ela uma mulher ela foi ela conseguiu demonstrar qual é o valor. gente a gente não consegue fazer isso. Não consegue. Não Matheus mas eu já fiz umas palestras mas não é sobre isso. É sobre vender o produto interno. E tem pessoas específicas para fazer isso. Não queira você desenvolvedor desenvolvedora ou SRE DevOps engineer não é para o nosso subico gente. Com o seu está tudo certo. Eu tinha um chefe que dizia assim tem gente que dá para a coisa tem gente que não dá para a coisa. Então aqui é a mesma coisa tem alguém que dá para a coisa que dá para fazer esse negócio que sabe fazer essa coisa e produto é um bicho produto é um bicho a gente quer entregar produto plataforma a gente quer entregar um produto código e se você entregar código no repositório eu já vi o dono da plataforma quando apareceu o X nas costas e falar assim não mas a gente tem 5 mil linhas no repositório do nosso projeto 150 mil linhas no nosso repositório eu contei meu que vergonha que vergonha a pessoa teve a capacidade de parar para contar as linhas que tinha no repositório em todos os arquivos vocês tem noção disso tudo bem hoje em dia tem um monte de coisa que faz isso automático mas mostrar isso num PPT é vergonhoso é vergonhoso não sabe o que está fazendo onde já se viu quantidade de linha de código sermétrica para dizer se o meu software é melhor que o teu mano isso é loucura até a pessoa que está rindo ali mas é que loucura como é que faz o negócio desse não tem cara assim ó desculpa gente ficou com vergonha fiquei vermelho agora desculpa legal ok então já entendemos alguém é gnóstico beleza é isso põe alguém lá aqui ó cara não me importa os seus desejos não eu quero que a tela eu quero que tenha um botão para fazer não sei o que no GitHub eu quero que tenha integração não sei o que tudo bem tudo bem eu não vou descartar o que você quer que talvez faça sentido mas 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 eu vou deixar aqui porque tem coisa mais importante para fazer é isso que o agnóstico vai fazer o agnóstico não vai dizer ó gente deixa eu falar uma coisa que o backlog dessa semana entregar o que o chefe pediu tá quer fazer se o negócio der errado é fazer o que o chefe pede eu não estou falando para você ser anarquista não é isso que eu estou falando é festa mas não é bagunça o que eu estou dizendo é você quer ver se o negócio der errado é atender o desejo desejos pessoais sonhos antigos realizados aqui não é um lugar para fazer sonho quer fazer sonho vai trabalhar na padaria a gente tá fazendo uma plataforma um produto para lançar para o negócio é isso eu trabalho para o negócio o que que é o negócio é o negócio o negócio quero saber dos seus desejos muito obrigado anotei aqui os desejos mas assim próximo I don't care bom é para terminar esse negócio assim gente a gente falou de devops a gente veio falando o tempo todo devops sre produto engineer a pergunta é qual é o próximo tipo o próximo negócio que a gente vai estar focado em o que a gente vai usar além do e invés do como tipo porque a gente a gente fala assim eu vi um monte de gente sobre plataforma no mercado que empresas e alguns lugares que eu trabalhei que fez e que não fez que deu errado e tal e fala não é evolução agora a gente implementou devops aí a gente teve uma fase aqui de seis meses que a gente aprendeu e implementamos sre difícil para mim falar e aí agora a gente está fazendo produto engineer porque é uma evolução devops está lá atrás devops é um negócio old school mas sre também sre a gente come aqui com um pouquinho de farinha apimentada produto engineer agora a gente já está dando aula e está fazendo evento está dando aula já de produto engineer então assim já resolvemos só que aí tem o time de definição não tem colaboração eu não estou falando de colaboração sair dando as mãozinhas todo mundo vira amigo não é isso gente é colaborar para fazer o negócio funcionar o que o negócio precisa agilizar esse troço aqui para o próximo deploy então vamos sentar para fazer essa bagaça cara vamos fazer é isso que a gente vai fazer então é isso que a gente vai fazer a gente já tem o pior agnóstico aqui que já está ajudando não tem influência se tem tem pouca vamos fazer vamos acreditar nesse negócio aqui vamos fazer agora qual que é o próximo sério qual que é o próximo qual que é o próximo DevOps qual que é o próximo sre qual que é o próximo platform engineer e a gente a gente está olhando o que a gente vai fazer para resolver a necessidade de negócio a gente vai usar DevOps ou sre ah tive uma ideia melhor de nir mas o ponto é como a gente vai resolver a gente foca muito no que e não como a gente vai resolver isso com tipo a gente vai resolver isso aqui com terraform tá esse é o como e o que o que a gente vai resolver qual é o problema que a gente vai resolver entrando como resolver então a gente vai resolver com DevOps como a gente vai resolver esse problema esse problema deixa eu ver aqui a gente vai resolver esse aí com sre aí tem tudo dentro da empresa tem tudo tem um monte de coisa pode ter tudo tem problema também mas o problema é o que a gente está resolvendo qual é o problema por isso que eu estou falando meu ponto é a gente tem que focar mais no que como tipo o que a gente precisa fazer é isso então a gente vai fazer como a gente vai fazer a gente vai fazer com isso vai fazer com aquilo a técnica gente assim tem um monte de técnica pra fazer o problema é que a pessoa precisa fazer tipo a plataforma tá pronta só falta testar a plataforma tipo escrevemos todas as histórias que a gente backlog gente a plataforma tá pronta só falta fazer e outra coisa foca em problema real um resumão de tudo isso é isso concentra mais no que qual o problema que a gente quer resolver do que o como envolve os times a gente vai ficar falando 600 vezes em evento técnico de colaboração um monte de gente fica brava não quer saber que queria ver o gif do matrix rodando aqui na minha tela em preto nós codando abrindo o terminal e não sei o que split tem mux pra lá e pra cá mas gente a gente não resolveu um problema primordial ainda no negócio é essa colaboração e não é sair de mão dada e quando a gente entender o que a gente vai saber que a gente tá resolvendo um problema real porque muitas vezes a gente quer construir plataformas serviços internos mas a gente não sabe nem qual problema que a gente tá resolvendo às vezes a gente tá resolvendo um problema que nem existe então ou seja eu queria dizer que não serve pra nada porque se você resiste não serve pra nada esse que você fez certo? não precisa pra nada então acho que olhar muito nesse lance da colaboração não focar na metodologia ai mais uma vez Matheus você é contra o Jefferson falou pra você vir aqui pra você falar que você é contra é tudo isso não, não, não eu seria muito hipócrita se eu fizesse a gente falando dos termos anteriores aí DevOps e SRE poxa eu pratiquei isso por muitos anos da minha vida os títulos as práticas poxa eu adoro essas práticas aí há muitos anos nunca vou deixar de fazer elas eu faço elas no mercado mas assim o ponto é o ranço sobre esse negócio que a gente tá sempre querendo fazer é o título qual é o nome qual é a vaga qual é o job description qual é o não sei o que o título do LinkedIn qual é o título do Twitter qual é o não sei o que mas qual é o problema que a gente tá resolvendo dentro da empresa esse é o ponto eu acho que essa é a ideia de falar um pouco do que a gente fácil de falhar e de coisas que também podem ajudar a gente a adotar nas plataformas nos produtos que a gente tá usando pra fazer plataforma de engineer SRE DevOps e por aí vai gente era isso que eu queria falar pra vocês espero que vocês tenham gostado aqui tem meu Twitter fique à vontade pra me seguir mandar reclamações feedbacks chamar pra tomar cerveja pra comer pra fazer e se tiver alguma pergunta talvez eu saiba responder eu vou prometer ó meu sensacional como sempre né mano ser sempre bom foda 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 eu tô colocando aqui agora nos comentários pra que vocês possam perseguir e seguir o senhor Matheus Prado essa cabeça ilustre tá ligado é sensacional demais sempre todo talk dele é muito louco tá ligado cansei cansei de dividir espaço com o Matheus e vendo ele falar tá ligado sempre ficava lá e ficava caralho ô e várias coisas do Matheus eu utilizo mano os bagulho de tipo associar com aviação você não teve nenhuma associação com aviação nessa tal o que aconteceu mano é eu recebi muito feedback que eu dava muita associação sobre aviação aí eu parei não é possível GH version tá ligado s aqui p p p p Obrigado.